E eu estou aqui com Toca Life Road, então vamos jogar e ver o que que está. Combinações, pão mais vina igual a pão com vina. Não cliquei em nenhum lugar, galera. Apareceu ele sozinho, controle, meu deus, clico. Uau, eu voltei. Ô galera, do cantinho da tela tinha uma portinha, daí eu cliquei sem saber. Ah, e daí eu saí do negócio. Tá, crie seu próprio personagem. Vamos clicar aqui, ó. Crie seu próprio personagem. Uh, dá pra ser criança, eu acho que isso é criança. Bebê e adulto. Isso deve ser adulto. E isso velho. Uau. Uau. Eu gostei muito. Eu cliquei aqui em cima, tá vendo essas bodinhas? Eu cliquei nela. E veio aqui. Tá, né? Então eu vou fazer o nosso personagem. Quero com essa aqui, com esse tom de pele. Não, não tão claro, você vai desmaiar. Ah, sim. Não, muito. Uau. Ah, sim. Não sei o que é isso, mas eu vou clicar no próximo. Que pintado de cabelo é esse? Ó galera, eu vou clicar nessa bolinha aqui de tinta. Uau. Tô resistendo. Nossa. Uau. Vai azul, vai azul, vai azul. Eu gostei. Uau. Uau. Eu só fiquei no cabelo. Um azul mais claro. Um azul mais claro que tiver. Assim aqui. Isso não é um azul. Hum, isso aqui. Esse azul não gostei. Vou ficar assim. Ah, o cabelo de menino isso aqui. Eu cliquei aqui, ó. Numa cabecinha e um negócio de cabelo. Não, eu não vou ficar com o meu mesmo. Agora, barba. Não, eu não quero barba. Olho. Esse é o olho, eu vou ficar com esse aqui. Com esse olho ali. Nariz. Eu não vou ficar com esse. Não, eu não vou ficar com o meu mesmo. Quero ser ver o meu. Não quero ser nada mesmo. Dá para não dar a cor, a segurança. Não sei. Vou por mais um, então. Mas bem, claro. Eu não gostei dessa, que era muito pequena. Tem a boca. Eu vou ficar com esse aqui, velho. Ou essa? Ou essa? Essa ou essa? É, vem essa, vem essa. Aqui. Ai, meu Deus. Quanta roupa. Ai, que dúvida. Essa, essa. Ó, cliquei na segunda. Uau, quanta coisa. Na teixeira. Eu tive uma genética, não. Negócio de abacaxi. Dá para ver que tem abacaxi e várias frutas. Uau. Gostei dessa. Vou com essa. E eu não vou para nenhuma fantasia por enquanto. Boné. Não gostei dessa, não. Uau, uau, uau. Ficou muito massa. Nós vamos... Ó, a cabeça de múmia. Essa aqui, ó. Essa cabeça, eu cliquei nesse negócio aqui. A gente tem vários negócios, né? Ah, eu peguei uma. Uau, ficou maneiro. Hum, antes de ser de médico. Ah, não. Tirei, vou para o meu óculos, maneiro. Agora eu amo. O que é isso? É, agora vamos fazer uma menina, vai? Ah... Vamos só pela cor, porque... Essa é a cor dele. Assim, assim, tá? Ficou muito bom, muito bom. A cor. Vamos escolher a cor? Escolher um rodinho? Não, esse não. Esse. Esse. Não, não. Vamos com... Esse. Ah, gostei, gostei. Vamos com esse, né? É, é, é. Olhou. Hum, gostei desse. Vamos com esse. Isso, 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 isso. Vamos ver roupinha aqui. Hum, não. Não, não, eu ia ver roupinha aqui. Isso é de menina. Tendo a ver? Não, não gostei. Pô, é a menina ginástica. Não, essa roupa de menina. Eu vou fazer, mas não. Hum, gostei dessa. Será que tem a vitória calma? Não, não gostei. É, vamos com essa. Tá, aqui. Só cliquei no bonequinho. E no negócio demais. Vamos fazer uma bebê agora. Tô mexendo aqui. Ah, não tem nada. Mas... Ah, eu tô lá do seu ladio. Primeiro pele dele, né? Pele... Ah, esse ficou fofo, mas não. Ah, como tu é fofo. O que é essa coisa? Não. Vou pôr marrom. Marrom. Marrom, claro. Marrom. Uou, isso é um preto. Na verdade é um marrom. E se for no máximo, é um pretão. Então vamos nesse. Esse ficou legal, foi. No máximo, ó. Aqui embaixo tem um negócio de controlar. Tá vendo? Não, não tô mexendo. Esse aqui é o máximo dela. Vou fazer um menininho. Ah, chotei esse olhinho. Mais um. Aqui, esse é um pouquinho. Ó, ficou foda o pudimitinho pra pôr. Não, não gostei. Ah, só tem essa por centímetros. Opa, assim. Nem a boca. Ah, deve estar frio. O neném sempre é frio. Mas vou com essa de piratinha. Opa, opa, o boné. Ah, vou com esse, vou com esse. Eu vou dar umas olhadas aqui, né? Mas eu já sei com qual que eu vou. Nossa, tem um capacete. É, não ficou um topo, não. 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 Cadê o meu? É, é. Ou não era? Acho que... Não, não foi esse. Tem uma fonte. Tem um óculos. Ó, olha o bebizinho. Uh, ficou fofo. É um bebê. Não, não gostei desse. Agora é tudo com boné. Eu fiz boné. Agora é tudo com boné. Tá. Cadê meu? Vai assim. Tô prontinho. Ficou muito, muito legal. Ficou muito, muito legal. Eu gostei, eu gostei. Só que nesse vídeo tá ficando um pouco longo. Então no próximo vídeo eu vou fazer uma historinha. Tchau pra vocês, galera.